O NAROÍPIA VOCÊ 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 Amém. É, sonha isso que é buscar e sabe isso que eu nisto, e eu estou e que é assim, e nem peraímenta a roxar para o ano. O não fica a vossa O não fica de anijami O naro cav capital nesse seu país O não um diz não, mas e fria Relaxes e pode cumprir Relaxes e pode cumprir démocrates e misturina options e tesouras Relaxes e pode cumprir Japões e não vi auxílios evais kids Queimia leia durmando Pinsais a fonte leia do seco Rolotissonatmo, gepsurima, zoemzo Esso viesse Sais as vestiões do viejo Toi quesiam Esnei perraienta Ochar para o ano Adivarei vivare Ochar para o urso do seco Ojeito Esses, esses, esses Esses, esses, esses Eu nunca sei pra calcavar dois no ar